E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rodrigo Arantes E nesse vídeo vamos dar um pulo lá em principal enquete, tá? Quem quer tá dizendo? Quem vai ser eliminado hoje? Será que vai ser o Arthur? Será que vai ser o DG? O Elieze? Tá? A Jess? Deixa aqui nos comentários quem que você acha que vai sair Gente, eu quando tô perguntando isso, porque é o seguinte, tá? Vários paredões aí pra trás, todos a gente sabia que mais ou menos que ia sair O índice é muito alto, a diferença é muito grande, então não tinha muito o que fazer Mas, tá? Depois daquele paredão que o Rodrigo disputou ali volta a volta com a Nayara Azevedo, tá? Todo mundo achava que quem ia sair era a Nayara, que a pouco quem saiu foi o Rodrigo, tá? Lá pra cá todo mundo sabia que ia sair, tá? Entraram no paredão, batiam lá e sabia que ia sair, tá? Então, agora esse paredão especial tá muito diferente, porque em alguns momentos, tá? O Arthur tava na frente, em algum momento o DG, em algum momento a Jess, tá? Enfim, não sabemos quem vai sair hoje, tá? Aí você vai deixar aqui nos comentários quem é que vai sair hoje Mas, segundo a Enquete Wall, tá? Onde, nossa gente, é... Mais de 1 milhão e 800 votos, tá? Muito, mas muito tempo eu não vi uma expressão tão grande Então, pode se preparar que vai ter votação pesada hoje, tá? Eu diria que... Não sei se vai conseguir bater aí a votação da Jade e do Arthur Que é a segunda maior da história, tá? Lembrando que a primeira é do Prior e da Manu, lá no 2020, se eu não me engano, tá? Mas, nessa edição, tivemos aí a segunda maior votação Que foi aquele paredão onde tava a Jade e tava o Arthur E, nesse paredão, como se diz, o Arthur tá bem ameaçado Então, possivelmente, a torcida do Arthur tá votando Quem gosta do Arthur também tá votando, tá? E tem muita gente do Arthur dividindo votos e votando no DG, tá? Que isso pode ser muito perigoso, porque Eu considero, se a Jess passar por esse paredão Ela vai chegar com muita força na reta final Mas, cheio de enrolação E vamos à enquete Gente, é o seguinte, olha Mais de 1 milhão e 800 votos já, tá? E a enquete aponta agora, tá? Na frente aqui, tá? Jess com 39, tá? Ponto 28 Tem o DG com 35, tá? DG com 35 E, em terceiro, o Arthur, tá? O Arthur recorre bastante aqui, gente Muitos votos na enquete, olha só Arthur recorre para 22,26, tá? E o Eliezer, tá? O Eliezer, nesse paredão, ele tá só parceiro, tá? Não corre risco nenhum Tudo indica as enquete Lembrando, não é oficial, tá? A votação oficial tem que ir lá no G-Show Você vai lá e faz valer o seu voto A sua vontade, tá? E te faço um pedido, tá? Se puder, se inscreva nesse canal, tá? Me dá essa força, tá? Deixa o joinha, que ajuda muito Não vou inscrever no canal, não, tá? Não vou poder inscrever Eu inscrevi muito no canal aí Não quero ficar acompanhando Mas, se puder, pelo menos deixa o joinha, tá? Isso não atrapalha em nada aí Apenas nem a inscrição também não Mas, deixa o joinha, tá? E se puder, escreva alguma coisa aí, tá? Forte abraço Bom dia, bom domingo Fique com Deus Que a benção do Senhor Esteja sobre a sua vida Sua família Tudo de bom Valeu!